Oi gente, seguinte, eu não tenho muito tempo, tá? Primeiro, sou grávida e preciso contar pro pai do bebê, tio Ted, meu namorado, isso porque eu não contei ainda, descobri ontem, gravei tudo, eu acho que vai ser outro vídeo, eu não sei, eu tô perdida, só que eu preciso contar pra ele porque eu não tô conseguindo segurar, eu tô tentando de todas as formas, mas tá um pouco difícil. Aí eu falei pra ele que eu precisava gravar um vídeo, que na verdade daqui dois dias, hoje é dia 11 de julho de 2022, ai meu Deus, daqui dois dias, dia 13 de julho a gente faz dois anos de namoro, então eu falei pra ele que eu queria gravar um vídeo bonitinho pra soltar nas redes sociais comemorando os nossos dois anos, mas não tem nada disso, o vídeo vai ser eu contando pra ele, eu não sei, eu acho que ele não faz a mínima ideia porque eu tô meio que dando a entender que eu acho que dessa vez não rolou, que eu não consigo engravidar de novo essa vez, bora que eu tô nervosa. Botei uma roupa larga, vou botar os testes de gravidez aqui no pulso e vamos ver o que que vai dar. Será que eu ia chorar? Não sei, gente, tô nervosa, sei lá, eu inventei uma coisa ontem rapidão, não comprei nada, não fiz nada, vou fazer um desafio, alguma coisa assim, eu acho, não sei como contar, gente, sabe um momento que eu esperei a minha vida inteira e aí quando acontece, você não sabe o que fazer? Eu tô nessa, não sei o que fazer, aí eu tô no banheiro escondida, no meu banheiro, no meu escritório, porque ele tá no nosso banheiro se arrumando agora pra gravar o vídeo, em comemoração aos nossos dois anos de namoro, ele deve tá pronto já. Bora. Tá aí, gente, onde eu escondi os testes de gravidez. Esses aqui são as que deram positivo. Vou pegar e botar no pulso. Tá, grávida duas, três semanas. Linhas azuis. Linhas vermelhas. Oiê, amor. Oiê. O que que vamos fazer hoje? Hoje a gente vai gravar a tag de casal. Tag de casal, mais ou menos, né? Mais? É, mais ou menos, a gente vai gravar, na verdade, um desafio, porque daqui dois dias a gente faz o quê? Meu Deus, passa rápido, hein? Rápido, hein? Folhas de papel aqui, e eu já vi um vídeo muito bonitinho, onde um casal pega e escreve coisas do outro e vai mostrando folha por folha. Então, o que que a gente vai fazer? Você vai pegar três folhas aqui, ou mais, se você quiser, mas assim, você vai colocar três coisas que você gosta em mim, e eu vou botar três coisas que eu gosto em você. Aí você vai mostrar sem eu ver, vai mostrar pra câmera, pra galera, eu vou fazer a mesma coisa, e aí no final do vídeo a gente mostra um pro outro. Não pode ser zoeira. Não, não vai ser zoeira. Então você tá com uma cara de que vai ser zoeira, promete? Não, prometo. Então tá bom. E aí, amor, tá escrevendo aí? Tá demorando, não tô olhando não, mas tá demorando isso aí, hein? Tá passando uma bíblia? Nossa, nem quem eu quisesse ver eu não enxerga aí não, viu? Nossa, mas é que deve tá difícil, né? Porque eu tenho muitas qualidades, não é mesmo? Cagou pra mim, tá concentrado, gente, tá fazendo uma obra de arte o Picasso ali. Tá, já escrevemos, quer começar, amor? Não. Quer mostrar primeiro? Tá, deixa eu mostrar primeiro. Mostra primeiro, eu vou olhar pra trás. Esse aqui eu gosto muito. Aham, medo. Medo, medo, você acha que eu sou o quê? E esse aqui é muito importante. Muito importante isso aqui. E ela tem de sobra. Não mostra, vira. Tá, tô tampando aqui. Virou? Você vira agora. Não olha. Não tô olhando. Não pode olhar. Não tô. Mas não olha. A galera vai entender o que é? Eu acho que vai, minha letra é meio horrível, mas eu acho que vai. Não olha, amor. Eu tô olhando. É que a minha letra é meio feia, não sei se a galera tá entendendo. Ela demorou 10 minutos. Calma, cara. Oi? Calma, ainda não. Bota mais um. Tem paciente? Bora botar um pá. Uh, faz duro. Bora botar pra cá. Ah! Não olha, amor. Não olha. Não tô olhando. Bora, olha. Era óbvio que é boa. Gosta. Tá, e a segunda parte. Tem um desafio no YouTube que eu já vi, inclusive eu já fiz, que você coloca o fone de ouvido e a outra pessoa tem que adivinhar a frase que tá falando. Só que assim, a música vai tá muito alta. Então você vai ter que adivinhar o que tá falando. Quer começar? Eu boto primeiro ou você fala? Não, eu boto primeiro. Tá. Vai, uma vez de cada, tá? Bota aqui. Botei um rockzão bem alto. Tu vai ver, vai tá alto. Se tiver muito alto. Ó, mas não pode ouvir, amor. Seja honesto. Não dá pra confiar muito não, gente. Vou dar play. Tá alto. Muito? Quê? Tá me ouvindo? Não tá ouvindo nada? Tá, ó. Vou falar. Eu sou muito chato e gosto de tomate. Gosto de tomate? É? Eu sou muito chato... Eu escutei, eu acho. Escutou? O que que é? Eu sou muito chato... E gosto de tomate. Gosto de tomate? Eu sou muito chato e gosto de tomate. Eu sou muito chato e gosto de tomate. Ele odeia tomate, gente. É muito chato. A parte do chato é verdade. Não pode ouvir, não, amor. Vou começar agora. Eu não sei fazer café. Nossa, essa ficção é horrível. Eu não sei fazer café. Ah, eu não sei fazer nada. Eu não sei fazer café. Fala normal, como você fala normal. Eu não sei fazer café. Nunca vi? Eu não sei fazer café. Eu não sei fazer nada? Eu não sei fazer café. Você tá me falando, né? Não. Eu... Eu... Não sei. Não sei... Fazer café. Eu não sei... Fazer café. Meu Deus, tá muito alto essa música. Eu vou se concentrar. Eu não sei fazer café. Na realidade, agora você aprendeu, né? Fazer café? É maldito, né? Nossa, fala muito alto. Eu tô falando muito alto. Tá gritando o vizinho. Tá lá na janela. O que tá acontecendo? Vai, bota. Não pode ouvir. Tá alto? Posso. Tá bom. Eu vou ser papai. Eu... Eu... Vou... Vou... Ser... De ser... 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 Papai. Papai. Eu vou ser papai? O quê? Eu vou ser papai. Eu vou ser papai. É isso? É sério? Mentira. Mentira. É sério? É sério? É sério? É sério? De duas a três semanas. Enferrando. Tava mentindo pra você, mas você descobri. Você vai beijar. Eu não posso te beijar. Faz fim. Meu Deus. Ai, amor. Eu preciso gravar esse vídeo. E você, amor. Vou deixar pra depois. Eu não. Eu preciso gravar. Eu quase contei ontem. É possível. Eu não ia contar. Eu consegui te segurar. Antes de eu abrir live. Você fez antes de abrir live? Aí eu abri a live como? Eu gravei tudo. É possível. A gente pode fazer outro. Porque tem outro. Pra você ver. Tem um desse aqui. Duas linhas é positivo. Deu na hora. Estou feliz. O que você botou nas lequinhas? O que você colocou? Eu tava grávida. Eu ia te contar. Ah, meu Deus do céu. Que feliz. Eu tô. Beleza e fala. Vem aí. Vem aí. Gente, papai acabou de descobrir. E eu vou fazer outro. Amor, pra você ver. Tá anestesiado. Tá aliviado, né? A gente tá meio tendo. Não tá achando que não ia rolar nunca. Vou fazer outro, gente. Pra ele ver como é que é. Mas eu já fiz três, né amor? Imagina esses dar negativos. Ó, tem que assistir aqui, ó. E aí aparece na hora já? Não, tem que esperar uns três minutinhos. Três minutos. Ninizinho aqui. E o outro ninizinho aqui. Coisa mais linda. Ai, meu Deus do céu, papai. E aí tem que esperar a tarde. Ah, vai via fitness. Ai, eu tava sentindo medudora. Eu te falei que eu tava sentindo medudora? Rígida. É, a barriga medudora embaixo. Se você acordar na minha cabeça, pode ser esperto. Já ficou? Já. Mostra. Ó, do risquinho é gravidez. Na hora. Não deu nem tempo ainda. Não deu nem três minutos ainda. Já riscou os dois. Mas tem um X. Queria fazer de sangue. Faz tempo? Como é que faz de sangue? Tem que tirar sangue, ó. Que nem eu fazia. Lembra que eu fazia do negócio de tomar banho? Não, amanhã. Mas eu tô muito ansiosa. Não, amanhã. Não, amanhã. Eu tô muito ansiosa. É, eu tô muito ansiosa. Mas eu tô muito ansiosa.